A MULHERA Prepara aí DJ e o piseiro na roça Tem festa aqui no interior, piseiro é diferente Mulherada tudo dança, só rebolando com a gente O paredão tocando tudo que as meninas gostam Prepara aí DJ e o piseiro na roça Prepara aí DJ e o piseiro na roça Chama na bota, chama na bota, chama na bota que não tem na roça Chama na bota, chama na bota, chama na bota que não tem na roça Chama na bota, chama na bota, chama na bota que não tem pressão Prepara aí DJ que é swing e beiradão Tem festa aqui no interior, piseiro é diferente A MULHERADA tudo dança, só rebolando com a gente O paredão tocando tudo que as meninas gostam Prepara aí DJ e o piseiro na roça Tem festa aqui no interior, piseiro é diferente A MULHERADA tudo dança, só rebolando com a gente O paredão tocando tudo que as meninas gostam Prepara aí DJ e o piseiro na roça Prepara aí DJ e o piseiro na roça Chama na bota, chama na bota, chama na bota que não tem na roça Chama na bota, chama na bota que não tem pressão Prepara aí DJ que é swing e beiradão Que é swing e beiradão E aí E aí